Fala pessoal, bom dia. Chegou o dia, né? Ontem foi o dia de matar o pato, tratar o pato, pelar o pato. Resumindo, hoje é o dia de comer o pato, né? E assim, o cozinheiro hoje veio afiado. Olha só o calibre do homem ali, ó. Manda um alô aí, o inceliposo. Olá, bom dia. Estamos aqui iniciando o arroz de pato que vai ser o nosso almoço daqui a pouco. E o caipira da cidade de Tacoma morrendo de fome. Doido pra provar esse patozinho aí. Lembrando que é uma comida típica de Portugal, né, Sérgio? É, sim. É uma comida típica de Portugal. É uma comida típica de Portugal, né? Os portugueses aí que foram ver esse vídeo aí, né? Com certeza vai lembrar da sua cidade, né? E pra nós é uma alegria, né, pessoal? Tá mostrando pra vocês, né, essa comida boa, esse ambiente familiar, né, com a nossa família, né? Essa daqui, ó, é minha sogra. Aoninha! E assim, pessoal, hoje é o dia de muita felicidade, né, de lazer pra nós e nada melhor do que estar com a nossa família, né? Todos próximos da gente, todos pertinho da gente, que esse vídeo também possa matar a saudade de quem tá longe, né, pessoal? Principalmente a minha família, que muitos moram longe, tudo. E através desses vídeos a gente tá se conectando, né, tá mostrando a nossa rotina, nosso dia a dia. E é isso, mostrar o que a gente gosta de fazer, mostrar as comidas que a gente gosta de comer, né? E é isso, Deus abençoe a todos. E vamos lá pro vídeo, né, que o negócio mesmo é comer carne de pato, Luiz. Então, até daqui um pedacinho, beleza? Beleza? É isso, Deus abençoe a todos. Vocês estão preparados pra ficar famoso? Vocês sabem que vocês vão ficar famosos agora, né? Tanto, ainda não havia conhecido como você rentou aqui. E aí, Célio, fora assim, esse arroz de pato, qual é a outra comida assim, muito conhecida lá em Portugal? É o bacalhau. Bacalhau, é? Mas é caro assim, que nem, tipo, aqui a gente sabe que é muito caro, né? Lá é caro também. Não, lá é na Guarata porque eles têm... Não tem a festa, a greca. Não, o que é que precisa comprar a marrinha já foi. Só um quinoa. Um quinoa, né? Quinoa? Ou de carne, ou de frango, ou de beco. Mentira. Só isso mesmo. Olha, o Berto tá com a colher de mancha aí, ó. Cadê? Aí, ó. Bem facinho, né? É uma colher de mancha. Porque é bom que você aproveita tudo, não fica nada nos outros. Esses pescoços bem cozidinhos. Faz dois mil na tarde, né? Mesmo. E se sente e aproveita uma carne mais doente no pescoço. Solta sozinho, né, Célio? Solta sozinho. Então, fica a dica, pessoal. Bom aproveitamento. Então, fica a dica. Quando for cozinhar o pato, já deixa ele bem cozidinho, já pra... Pra não dar trabalho na hora de desfiar ele. Porque senão a gente tem muito desperdício, ó. Tem desperdício e, ó. Olha como é que perde muita carne, ó. Fica muita carne no osso. No mesmo, ó. Nos ossos, no pescoço, ó. Olha, pra gente. Vai afogar. Primeiro o azeite e... Agora não. Primeiro o azeite, depois o alho, depois a cebola, depois o cheiro verde. O cheiro verde, né? Aí um tabletezinho de pinoa. Pronto, aqui tá feito refogado. Agora eu vou acrescentar o pato. Pronto, agora vem o famoso pato. Eu vou colocar o pato. Tá parecendo carne do sal, né? É. Vou colocar o pato. Eu vou te contar, viu? É melhor fazer do que ficar olhando. Porque o caba fica só com água na boca. Pronto, aqui o pato tá... O pato tá sendo refogado nas verduras. Depois dele refogado, coloca a água que foi cozida. Água não caldo. Que foi cozido o pato. Aí... Depois de refogado, né? É. Depois de refogado, coloca o caldo do pato. E... Quando ferver, você coloca o arroz. A quantidade que quiser. Aí é. Tipo, pra essa quantidade aqui, Célio. É o que? Pega o quê? Um quilo de arroz? É, um quilo. E o arroz de preferência? É o branco, parbolizado? É o branco. Arroz branco, né? Entendi. Tá bem. Tá bom de sal. Pega mais um pouquinho. Pega mais um pouquinho. E tá a gosto de tempero. Tá. Agora o próximo passo é... O próximo passo é colocar a travessa. E colocar o beijo e a linguiça. E depois no furo. Deixa panela, Roberto. Olha aí, gente. Eita, menino. Deixa eu contar, viu? Que negócio aqui tá... Tá show de bola, viu? Vocês estão sentindo o cheiro? Vocês estão sentindo o cheiro aí, pessoal? Então... Se você ainda estiver sentindo o cheiro, imagina aí o cheiro que tá aqui, viu? Vim mais pra cá, porque tá... A claridade da porta tá... Eita, menino. Não tem algo aí, ó. Tô com um aqui. Tô inesperado, fato. O fato virou de foda. O resumo é o final do fato, né, Sérgio? É. O final do fato. Foi uma vez um fato. Fosse... Fosse pra... Ixi. Desfocou. Fosse pra gente ter... É... Tá com água na boca? Tô não. E tu, mocinha? Eu tô com água na boca. E eu nem tô com água na boca. Cadê a cachorra? Tá aqui não. Tô é doido, né? O negócio desse aí. Eu vou ter um colchão no chão. E aí você vai colocando o peito. A limpeza. E só assim, ó. Aí ela vem, ela se deitou. Eu acho que foi bom. A limpeza. Colchãozinho no chão, né? Vão vendo aí, pessoal. Viu? Pra... No dia que vocês quiserem fazer aí, olha. Tá só no jeito. Pronto, papai. Aí ela. Pronto, você fez. O que é que nós temos aí pra comer, hein? Feijão. Feijão? O papai não pode comer feijão não, filho. É feijão verde. Ah, tá certo. Assim sim. O papai come, tá bom? Eu vou mexer um pouquinho, meu filho. Tá, minha vida. Beijo. Dá um cheiro no papai. Um cheiro. Ui. É, meu amor. Tava com quanto tempo, Sérgio, que tu não fazia um arroz de pato desse? Um ano, né? Um ano, né? Aí, pessoal, quem... Quem aprende nunca esquece, né? Tá mais. Tá mais? Mais de um ano. Ele não fez. Sim, a última vez que ele foi, foi lá no Catu. Ah, não, no Catu. É. E ninguém esquece, que até eu tava falando desse... Até o quê? Uns três anos, né? Sem entrar lá. É, tá com... Três anos, né? Mais três anos, né? Última vez foi do Catu, foi? Foi, no Catu. Aí, eu te pergunto, depois que tiver esse beicozinho aí, com essa calabresazinha assada, hein? O arroz, ele vai... Ele vai torrando, né? No forno. Assando no forno e a gordura vai caindo dele em cima do arroz. Imagina aí, pessoal. Aí é. O sabor que vai estar, isso aí. É, tem todinho, né? É. Só que tá no meio, né? É, sempre que o arroz parte é o beico e a alunos. Ele vai dar mesmo a qualidade do arroz, porque senão vai ser... Lembrando... Lembrando, pessoal, que agora o próximo passo é forno, né, Célia? Forno, né? Já ligou o forno, já? Já. Agora o próximo passo é o forno. E aí, pessoal, aqui, ó. Bem aqui, assim, ó. Aqui é... É que... Querendo... Não é querendo fazer propaganda, não, viu? Mas... Quero mandar um abração aí, pessoal, do Mercadinho São Luís. Pessoal querido, né? Do... Dos Mercadinho São Luís. Que... Não é porque... Não é porque é meu ambiente de trabalho, mas... É porque é um lugar muito especial que... que faz parte da minha vida, né? O... O Clécio, né? Estratogrilo. Um abração, Clécio. Você mora no meu coração, viu, meu amigo? Você é uma pessoa iluminada. Que Deus lhe abençoe sempre. Agora nós vamos abrir o forno. Vai lá, amor. Abre lá o forno. A primeira remessa, Lu, pô. A primeira remessa. Em média, fica o quê? Uns 30 minutos? 20 minutos. 20 minutos. Mas o forno bem aquecido, né, Sérgio? Tá 240, a bota 270, tá bom, né? Tá bom. Tá. Esperamos até agora. Um pouquinho, né, gente? É assim. Tá pegando fogo, viu? Lembrando, pessoal, que é arroz branco, viu? Foi feito com arroz branco. É isso aí, arroz branco, né? Ficou um quilo de arroz, né? Um quilo de arroz. Não precisou lavar o arroz. Dois patos, aproximadamente, dois quilos cada um, tá bom? Dois quilos. Um tinha uns três quilos mais. E o outro era mais ou menos dois quilos. Um quilo de arroz. Tirar um desassado. O único que joga de bala é que não. É só ir no presenário, vai. Onde é que ela vai parar, tá? Oi. Chegou a hora, pessoal, da gente tirar, né, a primeira remessa que foi colocada. Tirando aqui do forno. Primeira parte do arroz. Colocar a mesa. E aí, pessoal. O arroz pronto. E aí, chefe? Tá aprovado? Tá aprovado. Pode ir. E aí, pessoal. Pode ir. Começar a manjar. Amor? Vem ver aqui. Eita, menino. Aí, agora ele vai colocar a segunda. Segunda remessa. E como o povo come muito, aí tem que ser duas vandeiras. Lembrando, pessoal, que é pra quatro pessoas e três crianças. Só que as crianças com mais que nós. E aí, Dã Maria? Esses que dizem que vão morrer, os que comem mais, viu? Só sei que tá bonito, viu? Tá, Sérgio? Não pode ir a perfeição. Tá quase não. Tá perfeito. Perfeito. Então, pessoal, quero agradecer, né? Já tá tudo ok. Agora chegou a hora, ó. Passar o patinho pra dentro. E assim, quero agradecer o Sérgio, né? Por ter feito esse prato aqui maravilhoso pra gente. Tá de parabéns. Se não conhecia, apesar de eu saber fazer algumas comidas, né? Eu tenho um pouquinho, assim, de talento pra comida. Mas foi uma vivência boa porque eu nunca tinha visto esse prato. Não conhecia. E melhor ainda por conta de uma pessoa que já viveu, né? A cultura lá em Portugal e realmente sabe, entende. E assim, quero agradecer a ele. Muito obrigado, Sérgio, viu? Obrigado. Obrigado. Estamos aqui na hora da refeição pra todos experimentarem e aprovar o pato. O arroz ficou pequeno. Não tem outro ganho, não? Quero agradecer a mocinha, né? Então o prato é esse aqui. Já é minha avó. Minha avó? Meu pato é esse daqui. Meu pato é esse daqui. O teu prato é esse daí. Tu vai comer. Vai comer o teu pato. E o papai pode comer um pouquinho. Pode. Por quê? Então, pessoal, muito obrigado, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que o papai do céu abençoe todos vocês. Que nunca falte comida na casa de vocês, na sua mesa. Quer provar? Que o papai do céu possa abençoe sempre em vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Talvez não. Eu não quero. Um beijão. Um abração a todos. E muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Gente, gente, tchau. Dá um joinha. Deixa o seu like. Para não perder nenhum vídeo novo da gente. E queira aqui embaixo. Se inscreve. Isso. Tchau, gente. Tá bom?